Salve galera do canal de índio com mais um vídeo aqui pra vocês, um dia eles vão quebrar esse balcão e é bom que eu vou estar gravando galera, Portal Cell na área trazendo as promoções de novembro chegamos em novembro, mês de promoção, mês de Black Friday, mas sempre a nossa Black Friday já começa no início do mês com certeza, porque sempre tem preço bom aqui, sim, bom galera, Portal Cell, a nossa da família, adoro esse bordão pra vocês que estão esperando o Black Friday, galera, dia 25 do 11 é oficial, é o dia da nossa Black, mas agora já é o vídeo de Play Black Friday quase enrolei ali, Play Black Friday e você vai aproveitar das nossas super promoções e pra você que está curioso, mas qual aparelho? Será que o iPhone 13 Pro Max vai sair por mil reais? Não, não vai sair por mil reais o iPhone 13 Pro Max, porém vai ter muitas promoções de aparelhos, de acessórios acompanha no nosso Instagram, acompanha nos táxis do nosso WhatsApp, acompanha aqui no vídeo o canal de Didroide Tech e esse é o nosso telefone, 991 10 85 50, neste número você não liga, quando a pessoa liga atrapalha o atendimento nós recebemos milhares de mensagens e nós respondemos pelo WhatsApp, a Paloma, o Igor, eu, estaremos lá pra te responder qualquer dúvida lá tem o nosso catálogo, atualizado diariamente e tem as promoções que a gente fala aqui no canal pra vocês que vai sair bem mais barato do que já é barato muito mais boa temos convênio com estacionamento, que na Avenida Ipiranga 1221 nós pegamos seu iPhone como parte pagamento e o que mais? e seu videogame ou seja, aqui nós não fazemos rolo, nós fazemos negócio rolo é quando um lado sai perdendo e um lado sai ganhando aqui são negócios justos, nossa loja é muito confiável nós damos a maior garantia do Brasil nos smartphones Xiaomi, um ano e três meses tudo com certificado de garantia aqui da loja todos os aparelhos versão global não trabalhamos com aparelhos indianos, indonésia esses aparelhos não tem a mesma configuração as vezes a gente vê lojas aí na Santa Fe Gênero as vezes até na mesma galeria que a gente que não trabalha da mesma forma então não tens que tudo é igual nem um caminhão cheio de japonês é tudo igual é diferente alguma coisa é diferente pode ser parecido mas igual não igual a Portal Cell não tem aqui tem estacionamento tem a garantia de um ano e três meses aceitamos os seus usados como troca não pegamos Android, tá bom galera? só iPhone só iPhone e games temos uma água geladinha e desde 2007 zero reclamação no Propon zero reclamação no Reclame Aqui cinco estrelas no Google toda semana tem promoção especial na sexta-feira e também na terça-feira de iPhone nesse mesmo canal galera acompanha o Instagram da loja que vocês vão estar vendo as promoções diárias que são diferentes da que sai aqui no canal de Droid Tech galera e bora para os preços preços bora tem muita coisa pra falar hoje tenta muita coisa galera olha engolindo a promoção começando aqui pelo Xiaomi 12 Lite isso é chique câmera de 108 megapixels versão 2.56 Oito gigas de RAM. Eu tô assim, uh, latindo. Nossa. Já foi melhor nas piadas aqui. Tá melhorando a galera bem mais essas piadas. Tinha três pessoas assistindo o vídeo e agora pararam de assistir. Eu não resisti. Galera, preço especial para o mês de novembro. Para o mês não, para esse sábado e segunda. Vamos ver aí, quanto durar os estoques, né? Dois seiscentos e noventa. Ótimo preço. Muito bom valor. Galera, é aparelho lançamento doze light. É um desejo de muitas pessoas. Vale muito a pena mesmo. É mais um toze light, mas tem um toze normal. Esse é o doze light também, galera. Não vou mostrar duas vezes o mesmo, não. Tem muito light. Olha o onze T Pro. Com seu super processador Snapdragon 888. Linha de som prêmio Harman Kardon. A embalagem tá meio brilhante aqui por causa do saquinho. Não sei se dá para filmar legal. É o onze T Pro. 8GB de memória RAM e 2,56 de ROM para armazenamento. Preço especial para vocês seguidores do canal 2,999. Ótimo preço, hein galera. Muito barato. É um aparelho top de linha. Lembrando que nós também temos ele na versão 2,56 com 12GB de RAM. 2,999. É o próprio. O preço tá muito bom. Parabéns. Caramba, gente. Aproveita. Eu pensei até que tá errado. 2,999. Enquanto durar os estoques. É a promoção para os inscritos. Válido para sábado. Se sobrar alguma coisa para segunda-feira. Não vai pensar que é assim. Fica lá disponível na hora que você quer. Não é assim não. É a promoção para você que viu esse vídeo. Super preço para você. Tem a versão 2,56 com 12GB de memória RAM por 3,490. Caramba, preço top, hein. Preço top. E é um super aparelho. Aí já temos um super, super da nova geração. Com o processador XG1. A versão 128GB com 8GB de RAM. Carregador de 120W. Câmera de 108MP. Aparelho Gamer top. Sabe quanto? 3,499. Ótimo preço. Muito barato, galera. É um processador XG1. Só o carregador desse aparelho. Se você não acha, vai comprar. Mas se encontrasse, seria no mínimo 600 reais. Carrega em 7 minutos. Super barato. Foco F4. Temos a versão de 128GB com 6GB de RAM. E 256GB de RAM. 2,399 a versão de 128GB. E 2,550 a versão de 256GB. Você quer mais o que? O que você está esperando para comprar seu Xiaomi? Não precisa mais nada. Só vim comprar. Por favor. Realmente vale a pena. O preço está top. O aparelho é global. A garantia é confiável. Que não adianta você ir atrás só de preço. Exatamente. Dica ligeira com golpe. Tem muito anúncio falso. Tem pessoas tentando dar golpe de tudo que é jeito. Pede sinal. Esse tipo de coisa, né? X4 Pro. Poco X4 Pro. Com seu processador Snapdragon 695. Temos a versão 128GB com 6GB de RAM. Ou é 8? É 128GB de RAM. E a 256GB de RAM. E a 256GB de RAM. 8GB de RAM. 1.850 não. Vamos lá. 1.850 não está com nada. 1.800. Mais barato? Rapaz. Muito bom. Versão 128GB de RAM. E vou fazer um preço incrível na versão 256GB. Por 2.050. Muito barato. 8GB de RAM. Vale a pena. Tem muitas opções de aparelho, né? O F4 GT. Para mim parece ser um X4 GT, mas... X4 GT. O que é hoje? X4 GT. Depende do que você está olhando, mas o preço vai ser um preço top também. Se for fazer o preço do F4 GT aqui, o cara não vai gostar, né? Exatamente. Vai ficar mais claro um pouquinho, né? X4 GT é um aparelho top. Tem a tela com a maior frequência de todos os aparelhos da Xiaomi. 144hz. Que é a mesma frequência que um monitor gamer. É um processador... Muito rápido. De 8100. Processador gamer. Super aparelho lindo. Tem o disponível na cor prata e preto. Às vezes eu tenho azul, preciso confirmar. A versão 128GB já vem com 8GB de memória RAM. Sabe quanto? 2.250. Bom preço. Um preço incrível. E a versão 256GB de RAM. 2.399 GB. Você precisa de armazenamento maior. A diferença é só 150 reais. Vale a pena. Vale a pena. Para você que precisa. Está barato demais. E temos o M4 Pro. Esse é um aparelho 256GB. 8GB de RAM. É o 256GB mais em conta que nós temos na loja. Quanto? Muito barato. Quanto? Quanto, Paloma? Se eu falar, eu não posso falar. Se você falar, você perde emprego. Você vai falar muito baixo. Eu acho que ela não sabe. Eu acho que é. Ela sabe sim. Ela sabe. A Paloma sabe de tudo. Vamos ver, Lucas. Precinho. O que está acontecendo lá na loja número 3? Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Galera, super barato. R$1590. Caramba. Isso, hein galera. É, ela sabe. A Paloma já sabia que ela não queria tirar o ar da graça. Ah, tá explicado. M5. M5. Super aparelho. Linha intermediária Xiaomi. Preço especial pra galera. R$1299. Muito bom. Caramba. Tá bexiga. Tá barato demais. R$128,6. R$1299. R$1299. Vale a pena galera. É a linha pouco. Vende muito esse aparelho. Vai ter um desempenho bacana. O preço tá ótimo. O Note 11 Pro Plus Plus NUT 11 Pro Plus. Plus mais 5G. Não mais. Esse também tem um carregador de 120 Watts. Só precisa confirmar pra mim. Ele é 256 né. Nós não temos um 128. Só é 256. Esse aparelho vende muito. Tem muita gente procurando. É um aparelho incrível. Tem uma tela muito grande. Técnologia 5G. Sistema de som também. JBL, Harman Kardon. Validade. Top mesmo. 256. 8 de RAM, 2450. quatrocentos e cinquenta tá muito bom vale a pena na sequência 11 s 5g é o 5g mais barato do brasil olha mil quatrocentos e noventa e nove olha isso eu vinte e oito gigas seis gigas de memória ram vai querer galera não esquece tá que você vê esse preço baixo e pensar ah não vou lá não é confiado tá muito barato nós estamos aqui desde 2007 comprou um aparelho aqui com a gente você vai receber o certificado documento de garantia e ganha capa para o seu aparelho não é a capa que já vem dentro da caixa não capa que a gente dá de mídia que top fone de ouvido película paloma já aplica a película para você sair bonitinho também aplica eu sou um cara aplicado não sei se fica bom mas que ele aplica e tenta aplicar a cada um no seu ramo um conta a piata oi 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 e essa dupla não dá para deixar os dois sozinhos da briga vamos lá ó na sequência temos o note 11s lucas 11s g96 o processador desse aparelho câmera de 108 megapixels carregador de 33 watts uma nave um jatinho é só você fazer assim um jato galera mil muito barato 1450 reais 11s completo processador gamer aparelho lindo top barato e barato pena e também tem ele com oito de ram e você que quer ter uma memória maior para ser mais fluido seu aparelho para não ter nenhum gargalo mil quinhentos e cinquenta aí é muito barato 100 milhais a mais uma memória maior para jogar os seus jogos ó e na sequência também note 11 note 11 tela amoled lembrando que a linha note 11 todas tem a tela amoled uma categoria de tela muito bacana porque além de ter uma visibilidade boa mesmo em lugares claros é uma tela barata ninguém quer quebrar a tela do celular mas acontece acidente se você tem uma tela amoled é mais caro mas cara que nós temos uma tela de super amoled super essa é uma tela boa é uma tela boa e também com preço custo-benefício bom de terra se acontecer de quebrar de brincar se encontra com facilidade e se abraço acessíveis mais acessível acessível era note 11 tem a versão 128 gigas com 4 6 gigas de RAM preço especial para os seguidores do canal viu 1250 reais e tem a versão 128 gigas com 6 gigas de memória RAM por 1.380 preço incrível ninguém bate nosso preço com a nossa garantia galera já vi gente falou só eu achei por mil e trezentos aí você vai para o carro em estacionamento é 30 se você para na rua pode levar uma multa ainda aí você tá com sede vai tomar uma água que nem haja cinco vai comprar uma película é 30 vai comprar uma capa é 40 vai comprar um fone 50 no final das contas você cobrou dois celular aí daqui quatro meses quebra o aparelho volta nem tem mais a loja que você comprou a gente tá aqui desde 2007 sólido loja top e ó temos seu irmão mais velho 10s 128 gigas 16 gigas de RAM 1299 aí é preço top preço incrível não queria ter sim tá aí eu não tá nem participado mas você não não dá se fala muito barato vai ter peço emprego entendeu desse jeito como é que paga o nosso décimo terceiro né galera bom lembrando que esse mês vai ficar para o mês que vem esse mês vai ficar para o mês que vem para o mês que vem com a loja inclusive já tá sabendo que no dia da Copa dos Jogos da Copa do Mundo a loja vai funcionar e quem foi convocado para os jogos está liberado aí valeu pessoal você viu a convocação do 4gb e 4gb de memória RAM R$ 1.050 é o mais barato do Brasil com os presentes com a solidade com a solidez da nossa loja e a versão de 128gb com 4gb de RAM do Redmi 10 2022 está R$ 1.150 muito barato vale a pena muito pior e tem o TIC o TIC vamos deixar para o pessoal chamar no nosso WhatsApp também quando ele fala assim que é um preço bacana tá acabando tá muito barato tá muito barato tá muito barato olha nós temos o me pede 5 não é para você me pedir nada entendeu então mas me pede eu tenho me pede se o cliente pode vir aqui e te pedir 5 de desconto me pede 5 de desconto que eu dou eu posso pedir para você também me pede 5 tanto galera temos a versão de 128gb e tem a versão de 256 é um super tablet processador snapdragon 870 eu tenho dele a performance é sensacional mesmo processador desse aparelho viu vale a pena top mesmo o 128 tá na promoção por 2 399 tá muito barato mais barato que a Amazon não vai dar dinheiro com o Jeff Bezos hein o tablet desse aí da Samsung nessa performance é acima de 5 mil reais e a versão de 256 galera 2 550 olha isso aí só 150 reais de diferença vale a pena o preço tá top e é isso né vamos mandar um salve para a galera que quer ver o nosso salve tem o Poco Genki Impact que ainda vai aparecer um unboxing no canal tô esperando esse aí você olha aqui velho você olha aqui velho vai sair uma promoção promoção para o nome do link quero ver vocês são bom de promoção por a pena caixinha de som Bluetooth tá bom por a pena 49 reais só 49 e a prova d'água pode molhar mas eu não caranto só não caranto mas tem umas aqui do lado tem ó é tem respingos pessoal tá bom e é isso bola para o saldo para você é um especial de vocês aqui não adianta chorar o Palmeiras foi campeão não importa o que vocês falem aí não tem o que falar não vai fazer o que fazer o que o campeão do Brasil o que a gente o que a gente pode se conformar é que o partido ano que vem ele não é mais técnico do Palmeiras né palavras de um santista Bruno levou o iPhone 11 top obrigado Bruno José Augusto Alex que levou Note 11 Alessandra e o Antré que levou o queridinho Note 11 João José levou o Mi 12 o que Mi 12 é isso aí a Joana e o Isaías levou Mi 11 Gabriela Souza é Gabriel Gabriel mas salve para todas essas Gabriela também Tiago e a Vanessa tá vendo né a Marília Gabriela você tá vendo né Eduardo salve para todas as Gabriela Eduardo ninguém mandou de salve porque ela tá no meu coração bem escondido né verdade e o Tiago e a Vanessa no fundo Tiago e a Vanessa Fernanda Lacerda levou dois Note 11 então Fernanda Lacerda de novo salve para a Heloísa gente boa demais hein todos Heloísas não Pratas Miller Pratas Miller Pratas Miller é que parece mulher mesmo é que tá de longe perdoa salve para o Reginaldo e a Renata que comprou o iPhone para P4 o Iverson levou Note 11 para a esposa o Alexandre levou o Mi 12 aqui da loja e o Marcelo o lendário Marcelo o Samuel gente fina levou iPhone 11 para o Alberto o Ivan e o Priscila de Interlagos ó mantei seu salve e o Alberto garantei seu iPhone top hein Joyce que levou o iPhone 13 rosa lindão e o Wesley que levou o iPhone 12 também é isso se faltou seu nome manda mensagem pra gente que a gente te manda um salve no próximo vídeo se inscreve no canal ativa o sininho das notificações seja membro e se faltou o seu nome é porque você não comprou com a gente não pode ter que ter muito mais muito mais pessoas compraram pode ter que ter um vídeo só de salve aqui valeu galera valeu valeu valeu